Música Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acalha a alma Isso me ajuda A viver Hoje contei Para as perdidas Coisas no meu coração Passei o tempo Da minhas horas Mais do que passo A paixão Eu espero sem razão Que o amor fique aqui Música Deixa eu dizer que te amou Deixa eu gostar de você Isso me acalma Meu peito agora disparou Vindo em constante alegria Meu amor está aqui Eu amo e eu amore 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 e Obrigado.